Neste vídeo eu quero falar com você sobre os oito passos para a utilização do desfibrilador externo automático e esse aparelho é um aparelho desenvolvido para que a população leiga, para que os socorristas de suporte básico de vida e também para que os socorristas de suporte avançado de vida possam lançar mão de uma desfibrilação num paciente vítima de PCR. Então, a maioria desses desfibriladores tem uma maneira de funcionar muito parecida, um passo a passo muito parecido. É claro que existem umas pequenas variações, mas basicamente com esses oito passos aqui a gente vai englobar o funcionamento da maioria deles. Quando um paciente está em parada cardíaca, claro, nós pedimos antes para alguém buscar um desfibrilador e assim que esse desfibrilador chega na cena, a primeira coisa a fazer é abrir e ligar o desfibrilador. Geralmente esse desfibrilador vem dentro de uma sacola, dentro de um saquinho ou uma caixa, nós temos que abrir essa caixa, tirar e ligar imediatamente. Porque como qualquer aparelho eletrônico, enquanto ele está se inicializando, isso leva algum tempo, você já vai fazendo os próximos passos. O segundo passo é colocar o desfibrilador ao lado da cabeça da vítima, ou nesse lado aqui no chão, ou desse lado aqui. Por que? Nesta região terá um socorrista talvez utilizando um ambu e nas laterais haverá o socorrista que estará realizando as compressões. E lembrando que esses dois socorristas irão mudar de posição e desta forma o único lugar que não vai atrapalhar no atendimento é aqui ao lado da cabeça. Então esse foi o segundo passo. O terceiro passo, uma vez que nós ligamos, abrimos o desfibrilador, colocamos ao lado da cabeça, então o terceiro passo será colar as pás, os eletrodos no tórax do paciente. São dois eletrodos, duas pás, uma vai vir aqui no peitoral direito e uma na região aqui em framamar esquerda, de tal forma que o coração está no centro, nós colamos as pás. O quarto passo é encaixar o conector das pás no aparelho. Bom, alguns aparelhos já vêm com esse conector encaixado e o simples fato de colar as pás no tórax já é o sinal para ele iniciar a análise. Outros aparelhos, como por exemplo o aparelho que nós utilizamos em nosso treinamento online, como exemplo, que é um aparelho da Philips, da Lerdal, esse aparelho, ele vem com o conector desconectado e nós temos que encaixar esse conector para assim dar o sinal de início de análise do ritmo. Então, mas de qualquer forma, o próximo passo vai ser ouvir o que o DEA tem para falar. Então, primeiro, nós ligamos e abrimos o DEA, segundo, colocamos ao lado da cabeça do paciente, terceiro, colamos as pás e quarto, nós encaixamos o conector. Uma vez que nós encaixamos o conector, quem está fazendo as compressões, continua fazendo as compressões até o DEA falar. O quinto passo, analisando o ritmo cardíaco, afaste-se do paciente, ou seja, é hora de se afastar para o DEA poder analisar o ritmo. Ele vai durar cerca de 10 a 15 segundos analisando o ritmo e ele vai dizer em seguida, choque indicado ou choque não indicado. Se ele falar choque não indicado, nós reiniciamos imediatamente a RCP. Se ele falar choque indicado, neste caso, você vai afastar, aguardar ele carregar, depois, quando o botão estiver piscando e emitir o sinal sonoro, afastar todos, ter certeza que todos estão afastados e aplicar no botão de administrar o choque. E, por fim, o oitavo passo e último passo, reiniciar imediatamente as compressões cardíacas. Então, revisando. O DEA chegou na cena, ligar e abrir o DEA. Colocar ao lado da cabeça da vítima. Colar as pás no tórax. Encaixar o conector e ouvir. Que é o quinto passo, é ouvir. Ele vai dizer, analisando o ritmo cardíaco, então nós vamos afastar. Ele vai pedir para afastar. Vou dizer aqui que afastar seja o sexto passo. Então, vamos para nove passos. Afastar. Depois que afastou, vai ter indicação de choque ou não. Caso ele não indique o choque, reiniciamos a RCP. Caso ele indique o choque, nós vamos aguardar que ele carregue. Quando ele emitir o sinal sonoro ou o sinal luminoso, nós vamos afastar a todos, aplicar o choque e reiniciar as compressões cardíacas. Na realidade, estamos aqui com os oito passos desse uso do decimulador estar em automático. Eu vou fazer vídeos práticos com os aparelhos e tudo mais, para a gente colocar aqui aberto ao público, para mostrar essas manobras mais importantes. Algumas pessoas têm pedido isso e a gente vai fazer esses vídeos para estar mostrando para vocês. Mas o importante é saber que é muito simples utilizar o decimulador externo automático. É um passo a passo que nós precisamos multiplicar para toda a população. E ele vai guiar o atendimento e ele tem o potencial de salvar muitas vidas. Então, vamos ficar atentos para essa questão de usar o UDEA. Bom, tem uma observaçãozinha que eu só falo no curso mesmo online, normalmente, que é algo mais avançado. Mas já pode ter alguém aqui com uma noção um pouco mais avançada. E, na realidade, isso eu aprendi mesmo no ACLS. Quando eu fiz o BLS, na época, eu não tinha ouvido falar dessa recomendação. Mas quando o UDEA está carregando, aquele momento que ele já analisou o ritmo, já interpretou que tem de ritmo chocável e ele está carregando. Nesse momento, ele fala afastar, mas você pode reiniciar as compressões enquanto ele carrega e afastar para aplicar o choque. Porque aí você aplica o choque com o coração já, com a perfusão um pouco melhor. Mas essa é uma dica apenas mais avançada. E se você assistiu esse vídeo até aqui, 10 minutos de vídeo, talvez aí é que você tenha uma vontade de aprender um pouco mais. Então, por isso que eu falei essa questãozinha aí. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. E eu te convido para participar do terceiro workshop de como se tornar um instrutor de suporte básico de vida, que vai acontecer agora no início do mês de março. E você pode cadastrar o seu e-mail aqui acima. Vai baixar o e-book de como se tornar um instrutor e que já serve de material de apoio para esse workshop. E vai poder receber por e-mail todos os vídeos ao longo de uma semana lhe mostrando como se tornar um instrutor de suporte básico de vida. tudo que tem ao redor desta questão, ok? Então, se inscreve aqui, acima do vídeo no Facebook, abaixo do vídeo no YouTube, cadastra o seu e-mail, vai lá, confirma tudo direitinho, é gratuito. E eu lhe vejo no workshop. Um grande abraço, até lá. Tchau. 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 Tchau.